Abre essa porta, Slene! Abre essa porta, Slene! O que você está fazendo aqui? Vai embora! Abre essa porta, Slene! Vai embora, senão eu chamo a polícia! E eu não vou retirar queixo, eu deixo você mofando numa cela! Abre essa porta, senão eu vou derrubar essa porta, Slene! Socorro! Estão invadindo a minha casa! Ai! Ai! Acabar? Mas acabar por quê? O que foi que eu fiz? Nada, é que eu não... Acho que eu não estou com cabeça para ficar namorando ninguém, não, Gil. Não, espera aí, espera aí. Deve ter acontecido alguma coisa de ontem para hoje. Aconteceu que eu vi que eu não quero ficar preso a ninguém. Bebel, espera! Eu sei que você me chamou... Não, não, olha para lá que a gente vai! Quem é essa mulher? Você que eu não encontro mais Os beijos que já me dão... Tião! Vamos namorar, sim. Vamos namorar certinho. Quer? É claro que eu quero! Vamos embora. Você vai deixar essa perua narradora levar seu peão? Ah, eu não deixava isso barato, não. O que você queria que eu fizesse, Bebel? Sei lá, aí ela arrancava ele dela na unha, mas não dava esse mole mesmo. Dá licença, minha filha, passa ele para cá que eu vi primeiro. Isso só serve para mostrar que eu estava muito certa quando eu deixei o Tião para ir em busca do meu sonho. É nisso que dá, Bebel. Você jogar a vida inteira para o alto por causa de um homem. No final, acaba. Está vendo? Sempre acaba. Gil, eu vou para casa agora, Gil. Ah, mas agora, cowboy? Meu avô está me esperando para a gente acabar um serviço lá em casa. Ó, e a gente se encontra mais tarde, então? É, vamos ver, né? Aqui na praça, ó, namoro para mim não é assim, não. Tem que comparecer. Aqui o sistema é bruto, meu companheiro. A gente se encontra mais tarde aqui na praça, então. Vamos ver, vamos ver. Ei, cowboy! Estou te esperando. Só, só, menina. Olha esse top. Eu sou desesperada. Eu sou louca para um top desse. Vamos experimentar. Eu vou experimentar. Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Eu bem mostrei pra ela Que eu tô numa boa inventaria Se ela pensou que eu tava no laço aqui Sofrendo por conta da falta dela Agora ela tá aí desiludida Você também achou Que ela voltou por minha causa, né? É, mas também Olha, se voltou não interessa não, viu? Que eu já tô nota, meu velho Tião Vem pra casa, Tião Oi É coisa séria, vem Olha o que você fez, seu idiota Assustou a menina Vai embora, feitosa Vai embora, sai daqui Não briga, pai Eu não gosto de briga É a sua filha, Sleine Você já viu o que você queria ver? Agora sai Deixa a gente em paz Por que você esconde ela de mim, Sleine? Que interessa, sai daqui Flor Eu sou feitosa O namorado da mamãe Isso Ela me falou que gosta de você Flor Falou? Pois eu também gosto muito dela Como eu já gosto dela Eu também gosto muito de você Pô, você vem Vem? Você é bonita. Você é bonita.